salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh donkuri wassulimano shenlibro de komor rika wana nana nyasivanu wahe madwama na wahe partijua sexyo marse warambi wakangu wana monano uskwaleo donkuri jari juwe izu wafikiri wana mwana wapangu wana wawunu mwana mwana machakivanu wadwama na mkadru wahe partijua unu marse na mwana mfundimbae un an en a mme sa soeur la mona m a sheky shem alaikum waalikumsalam a coubout ibanu wawangu wawawa alaikum waalikumsalam sheky e parti juwe konanau marseye abe loca mme kama parki koo diya wangula kamerokam satana et l'am nous mettez ou l'wea gattela mmelis bureau vanu ezagiri ind scenes marie nizemdi isabel and łabuzdjan salam alaikum warahmatullahi tahwana wabarakatuh houtso vous zittek le zaoui zooui zo taken É muito bom! O meu marco é barco do Marseille. O Marseille foi em Marseille. Tão para ser conquistado. Aí, o Marseille foi conquistado. A região em Paca. Quando a ninguém nos investiu com nosso povo. Aqui, os nossos pais não tiveram dinheiro. Mesmo que as pessoas tiverem lá, a sua vida de janeiro e já e da banha de negocios antipia a vangue ronokai riria acrisa o caio e logo julio co la calatina mandou enjeu a risada são personagens a segunda-feira caral a coffee kiri envoia jessai a tambaza a vaga ronokai a kairi vijeri juzzi ou a comori Há okai arikari habili Bunjilu yinu Rihabilu kaya Ouakomwadu kaya ujua Harmoe reju mpaka Wakoanza ufanya bunjilio Ili jeri sisindie Partia hatu Rambe ezijirio Rambe nezuka huja Numkwanti wa hatu Alafaza nungo hizo Mvwaje itzambaza Harmoa ezintihuzijawo Komwa benze Le régi selle bunji Llo huilo 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 Komwa hanzha Chñas mpaka Lijel ten ga nyo Antoine si pire Komwa benze shamban Mwa lamachek Amwaka Wa si asa Nyo kenman Sa'ala Yola elo wasiasa Rune partijua Piagia uku Mme radi a l'efeseur du roi Em 2011 Mose akili Amtrahe Azali Juskamena Amtrahe 2016 A diatsena Ambali tsu Amkazanli Eu estou aqui, eu estou aqui já estou aqui enquanto já estou aqui, por favor, então ou então eu estou aqui, não sei que eu não sei. Eu não sei, eu não sei se você, eu estou aqui, não sei quando eu estou aqui , e eu minha filha nela, não sei que puxar, não sei que eu estou aqui poisita, com a gente se tornara mais do que l'água porque se tornaram com uma grande equipe os problemas não se tornaram não não se tornaram mas não se tornaram até o fim quando eu tive uma ordem de março A gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso. 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 A gente tem... A gente tem que fazer isso. que... que... a gente tem que fazer isso. 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 tem a gente. que fazer isso. que a gente. tem que fazer isso. que tem que fazer isso. é a barzinha é o avançado no local de cada vez no nom de madonna sofre de novo no foyer é parti ou no marseille de secrétaire-générale et le porte-parole d'un camp d'années mais c'est bien voilà voilà ok merci beaucoup merci beaucoup à amane que le bouchy à la Obrigado.